A Mãe vai ser uma coisa entregar em qualquer lugar, no país, não tem que adotar, não tem que adotar, não tem que adotar, não tem que adotar. A Mãe vai ser uma coisa entregar em qualquer lugar, no país, não tem que adotar. A Mãe vai ser uma coisa entregar em qualquer lugar, no país, não tem que adotar. A Mãe vai ser uma coisa entregar em qualquer lugar, no país, não tem que adotar. A Mãe vai ser uma coisa entregar em qualquer lugar, no país, não tem que adotar. A Mãe vai ser uma coisa entregar em qualquer lugar, no país, não tem que adotar. A Mãe vai ser uma coisa entregar em qualquer lugar, no país, não tem que adotar. A Mãe vai ser uma coisa entregar em qualquer lugar, no país, não tem que adotar. A Mãe vai ser uma coisa entregar em qualquer lugar, no país, não tem que adotar. A Mãe vai ser uma coisa entregar em qualquer lugar, no país, não tem que adotar. A Mãe vai ser uma coisa entregar em qualquer lugar, no país, não tem que adotar. A Mãe vai ser uma coisa entregar em qualquer lugar, no país, não tem que adotar. A Mãe vai ser uma coisa entregar em qualquer lugar, no país, não tem que adotar. A Mãe vai ser uma coisa entregar em qualquer lugar, no país, não tem que adotar. A Mãe vai ser uma coisa entregar em qualquer lugar, no país, não tem que adotar. A Mãe vai ser uma coisa entregar em qualquer lugar, no país, não tem que adotar. Or I'll never give my heart And the moment I can feel that You feel that way too Is when I fall in love with you And the moment I can feel that You feel that way too Is when I fall in love with you And the moment I can feel that When I was listening to this CD I listened to it in a regular bass And this one too I decided here in my soul musical Counter Brazil I, Ian Ayrton, repeat I decided to try to make a proper tribute To the great Nat King Cole After all, Nat was a true king In the art of popular music And superior song interpretation Net in this field of art Is so unique And uncomparable To me His musical legacy Is stunning Powerful And always, 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 perennial Oh, the voice of that A velvet, soft, perfect, baritone tone Has a timeless magical quality Unsurpassed by no one After him In the musical scene What a voice A voice so plenty Of deep beauty Drama And power to reach Every human soul No matter Where his soul lives And dreams Everything Turns better And luminous When we Can hear Net With Their splendid songs Sunged by him I I Want to Introduce A friend of mine His name is Sergio Francisco Sergio You Will See And Hear Has A soul Of A Sinjur A True Sinjur And A major Reference To Him Is Just Net And Thy One Warwick Soul We Decided To Perform The Great Song When I Fall In Love Turned A A